A CTB está aqui em frente ao Congresso Nacional na luta contra a aprovação do PL 4330, o PL da famigerada terceirização. Nós somos contra porque se ele acaba com a diferença entre atividade meia e atividade fim, é contra a responsabilidade solidária da empresa contratante, fragmenta as categorias e detona com a CLT. Por isso que nós pedimos aos deputados e senadores que votem contra este PL.